Verdadeira, não, 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 mas aquele primeiro comentário, não, o Mael é perigoso, está falando como se fossem amigos, de anos, ainda se chama de Isabel, Isabel, o último trunfo do Mael, o Mael entregou o seu último trunfo, Isabel, o Mael é perigoso, Isabel, como se fossem amigas, a mulher de luz sem fim, adoro o seu sorriso, linda, linda e inteligente, e muito verdadeira, é, se desce, se é pelada, Mael, o Mael, o Mael, o Mael, o Mael, não, Mael, de repente, mas vocês, não gostam de tentar, de repente, Isabel de Santos lhe dá um olho em privado, acabou, checkpots, acabou, É normal o Mael dia seguinte dizer que não, Isabel dos Santos se paquerou. Não recordam vocês que o Mael diz que Beyoncé piscou, piscou para ele. Recordam vocês daquele papo do Mael que cruzou-se o Beyoncé, Beyoncé piscou para ele. Assim, depois deste poste, é normal a Maria Amarela aparecer de não. Os caracóis ficaram muito lindos. A cor tudo combinou no ponto. Nada, não, eu, Beto, não, não, mas ele é pergoso, velho. Não, Mael é muito pergoso, mano. Vamos lá tirar o chapéu para Mael, ok? É, vamos lá tirar o chapéu. Eu sou teu fã, hein, Mael? Eu, não, mas estou falando sério, agora eu estou falando sério. Eu sou fã incondicionado, hein, Mael? Quando nós pensamos que vimos tudo, pá! Aí aparece o Mael, nos surpreende, nos surpreende com esta cantada, hein? Para Isabel dos Santos. Ah, Mael, eu sou teu fã. E se der certo, meu irmão, somos amigos da infância. Não, não, Mael é boas, meu irmão. Como é que chama aquele angolano? Dizem que tem um angolano aqui para que era muito. É Fredo Costa? Ah, esse não vem game com o Mael. Mael é pergoso. Não, Mael, Mael. Mael, eu sou teu fã. Um abraço aí. E eu sei que o Mael é fã do nosso show. Está neste momento a ver... Está a ver o nosso show, o abraço aí. Não, não, nunca vi. Não, 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 eu tiro. O mestre, esse é o nosso mestre. Como não? Hã? O homem aí, a paquerar. É, 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 é Fredo Costa, seu xará. Hã? Ah, dizem que é Fredo Costa, seu xará. Não, o Fredo Costa não vê game com o nosso mestre Mael. O Mael é direto aí no Instagram. A mandar uma cantada aí para Isabel dos Santos. A filha do ex-presidente de Angola. E gostei de como ele disse que é Angola. Ele falou como se já existisse uma intimidade. Mas vocês perceberam como é que ele escreveu? Ele escreveu como se entre ele e Isabel dos Santos já houvesse uma intimidade. É, como se fossem bradas há anos, é. Isabel, mulher de luz, sem fim, adoro seu sorriso, linda, inteligente e muito verdadeira. É, como se fossem já íntimos. É, abraço aí, Isabel Mael. Hã? Acabas de ganhar mais um fã aqui. Eu sou teu fã. Eu sou teu fã. Vem cá. Eu sou teu fã. Viste a última cantada do Isabel Mael? Não, não, ainda não. Ainda não. Mostra aí, Isabel Mael, o último truque a plaquerar Isabel dos Santos em pleno Instagram. Corajoso, nosso mestre está aí. Isabel, mulher de luz. Não, não, só volta, volta, volta. A última cantada, sem fim. Adoro seu sorriso, linda, inteligente e muito verdadeiro. Como se fossem em Brasileiro. Está bem? Hã? Isabel, a simplicidade, a vontade, dividires alguns momentos com o mundo de forma natural. Exatamente. Sabes, pouca gente entende sobre o ser humano. E tu consegues ser um ser humano top. Seria uma honra te conhecer um dia. Apenas seja feliz. E não te preocupes com a mídia. Nunca beijinhos flor do dia. Esse mestre, olha, é a única pessoa. Não, não, não. Está a mandar, está a mandar bem. Mael, Mael, uma brada de coração. Deixa agora elogiar o Mael, se for favor. Eu não sei qual é, tipo, não, eu gostei. Grava-se do... Dá para cá, Mael, representou. 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 Mandou bem, mandou bem. Gostei, gostei. Não, 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 envergonhou. Não, não, não. Eu podia ter falado coisa. Mandou bem, Mael, mandou bem. Respecite, Mael. Respecite. Ela quando for a ler ali nos comentários, ela vai parar e vai dizer... Uau, há um sambicano aqui. Isto, toma. Oh, cara. Respecite, respecite. Bem feito, meu irmão. Bem feito. Se ter certo, Mael, não me esquece. Somos amigos de infância. Não, eu acho que ele está elogiado, porque ele deve achar... Ok. Bonita, não é? Interessante ou especial, não é? Não, 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 brinca. Achará, mas com segundas intenções, não é? Não é um simples... Mas já viram aquela lata toda, os caracóis, cabelo... E a Mael, e a Mestre, grande Mestre, o último golpe. Está aí. Não sei. Está aí a Mael pergunta. Dá aquele dos caracóis, dá aquele dos caracóis. Dá aquele dos caracóis. Tem um outro screen aí, de caracóis? Não, aí não, caracóis, não tem caracóis. Não, tem um outro screen, produção. Aquele outro screen onde aparece aí, onde ele elogiou os caracóis, a tua bulusa. É? Mostra aí. Mostra aí. Mestre Mael. Grande mestres. Não há ninguém aqui. Não há palpa, maluco. Mostra aí dos caracóis. Não temos aí o screen dos caracóis? Não há palpa. Obrigado.